Oi amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é rural e eu quis dividir essa receitinha que eu faço com vocês, tá meus amores? Os ingredientes eu vou deixar no box de informação. Eu não sou culinarista, tá? Não costumo passar receita, apesar de eu saber cozinhar muito bem. Eu não costumo passar receita porque eu não sei passar quantidade. Eu faço tudo a olho, tá meus amores? Se vocês achar só milho assim, gente, faça só com milho natural, tá? Ontem eu fui no mercado e eu não achei, eu queria umas duas ou três bandejinhas de milho, tá? Mas só tinha uma bandejinha de milho que tava bonito, os outros tava muito... Ou você pode fazer também só com a latinha de milho. Não tem espiga de milho? Não tem problema, faça só com a latinha, tá meus amores? É uma receita bem rápida e prática. Tô aqui no meu cantinho, vou usar meu liquidificador pela primeira vez. Que tal o açúcar? Eu deixei a lata aqui porque eu vou usar mais, gente. O cural, ele vai bastante açúcar, tá? Se você quiser usar leite condensado, fica a critério, tá? Eu vou usar açúcar mesmo, açúcar branco. Eu coloquei essa medida aqui, que é de uma xícara, 240 ml. Essa xícarinha minha aqui, mas vai mais, tá? Eu acho que vai duas, duas e meia. Eu não sei ainda, tá, gente? Que eu tô fazendo a olho. O leite também, eu peguei uma caixinha, eu acho que vai uma caixinha. Se for mais, eu também vou colocar aqui. Vou deixar tudo aqui no box de informação e vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, esses são os ingredientes que eu vou usar. Tem também a canela. A canela é só pra finalizar depois. Então, meus amores, aqui, ó, eu vou colocar o leite. Já tirei o milho da espinha, o leite. Vou colocar o leite aos poucos. O milho também. Vou abrir aqui. Vou colocar o restante. E vou colocando. Eu tirei a água, aí depois eu passei uma aguinha aqui, ó. Eu tirei a água, aí depois eu passei uma aguinha aqui, ó. Eu vou precisar de uma panela. Como isso pula muito, eu vou pegar uma panela funda, tá? Essa panela aqui minha, ela é bem funda. Então, vou precisar disso aqui, de uma peneirinha. E vim passando na peneirinha, tá vendo, ó? Fazer esse movimento aqui, ó. Muita gente engrossa cural com amido de milho. Só coloque se for realmente precisar. Eu vou colocar aqui e já vou pegar mais leite. Coloca um pouquinho de leite aqui, ó. Pra lavar, coloca mais um pouco de leite. Deixa eu pegar essa colher aqui. Lavar o microficador, ó. Coloca um pouquinho de leite. Aí vem aqui, ó. E lava esse negócio. Ó. Lava bem esse bagaço aqui. Ó, gente. Sobrou esse bagaço aqui, ó. Dá pra fazer bolo se você quiser reaproveitar, tá? Ó. Aqui só o líquido. Vou colocar o açúcar. Acho que vai dois açúcares, gente. Dois negócios desses de açúcar. Vai colocando açúcar. Vai provando, tá? Conforme endurecer, quando for virar mingau, você vai colocando açúcar. Coloquei ele aqui no fogo. Coloquei o açúcar. Aqui tem mais açúcar. As coisas estão aqui no canto, porque eu desocupei ali a pia pra me usar. Colocar mesmo as duas xícaras de açúcar. Aqui, ó. Aqui agora é só mexendo devagar. Se quiser, deixa no fogo médio. Vai misturando. Não põe amido de milho. Só se você ver que não vai engrossar, tá? Se não for engrossar, é só diluir um pouco de amido de milho no leite, um pouco de leite e acrescentar. E engrossar, tá? Aqui eu vou mexendo. Depois eu volto mostrando pra vocês. Quando ele engrossar, eu volto mostrando pra vocês, tá? Nesse momento aqui, ó, eu peguei o fuê, mas não precisa, tá? Eu gosto muito de fuê. Eu coloquei as tábuas aqui, ó, pra não sujar o fogão, que isso aqui pula muito, tá? Tá vendo que engrossou? Tá vendo aqui, ó? Vou tirar o fuê aqui, ó. Pra quem não tem fuê, eu já baixei o fogo. Depois que fazer esse movimento aqui, deixa eu tirar o fuê, que agora não vai interlotar mais. A fervura, deixa ele aqui mais um pouco. Vai misturando, vai mexendo, deixa mais uns cinco minutos e tá pronto o cural, tá, gente? Se você não quiser curar o de corte, você coloca mais leite, tá? Mas não vai ser necessário, que eu quero o cural nessa textura mesmo, que eu quero que ele engrosse. Tá vendo? Vai mexendo. Tem que pegar uma colherzinha, gente, pra provar. Não tem jeito, tá? Pra provar como que tá o açúcar. Precisa ver, pegar uma colherzinha e provar. Então vou esfriar aqui. Tem que ficar mais doce mesmo, porque quando gelar, quando gelar ele vai ficar sem doce. Então cuidado, tá? Mas já deu cinco minutos que eu tô cozinhando, pra mim tá ótimo nesse tempo. Desse jeito que tá aqui, tá? Meus amores, eu já finalizei o cural. Eu deixei gelar a noite, né? Eu fiz a tarde esse cural. Deixei gelar a noite toda. Hoje é outro dia, porque eu deixei ele, porque eu quero esse cural de corte, tá? Só polvilhei canela em cima, não fiz nada demais. Mas aí eu vou cortar um pedacinho e mostrar pra vocês como que ficou esse cural maravilhoso, tá? Bem simples de fazer. Uma delícia pra se ter em casa, ainda mais agora nesse friozinho. E aqui, ó, coloquei uma canelinha aqui pra enfeitar, tá? Não é pra comer, mas só pra enfeitar a canela em pau, tá? Então eu vou pegar um pratinho aqui. Eu tô gravando aqui no meu fogão. Coloquei um paninho aqui, porque a claridade tá melhor desse lado, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. Gente, que delícia, né? Eu amo o cural. Vamos ver a textura que esse ficou, ó. Vocês viram? É bem prático fazer, bem simples, ó. Tá vendo? Olha que delícia. Ficou perfeito, meus amores, tá? Então eu vou provar aqui. Coloca um pouquinho aqui. Vou provar novamente. Deixa essa colher pra cá. Eu vou provar aqui só pra mim falar pra vocês, gente, como é que ficou, tá? Que delícia, gente! Tá muito bom! Olha isso, ó! Ó! Até o gato tá querendo. Vocês viram o miado do gato? Até ele tá querendo. Nossa, gente, faz aí esse cural. Vocês vão amar. Meu marido tá aqui gravando comigo. Eu acho que ele tá salivando, gente. Que é amor. Olha que lindo! Tá muito gostoso, gente. Quando disser, eu vou torturando meu marido que tá segurando o celular aqui. Nossa, isso é muito bom! Se vocês não quiserem canela, colocar canela em tudo, não coloca, gente. Quem não gostar de canela, não precisa colocar, tá? Mas olha que lindo que ficou, ó! A textura dele. Perfeito, meus amores! Perfeito mesmo, tá? As quantidades de tudo que eu usei aqui no box de informação, tá? E aí vocês fazem. Não tem erro, gente. Não tem erro mesmo, tá, meus amores? Então é isso, tá? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. É só uma receitinha básica de como fazer um cural fácil e prático. Bem fácil, bem prático de fazer. E delicioso. Principalmente nesse friozinho de agora, tá bom, meus amores? Então é isso. Um grande beijo a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.